Cada vez mais tem migrado as torcidas organizadas dentro do futebol feminino. E a gente tem se assustado um pouco. No futebol feminino a gente sempre teve muita criança, muitos idosos, muita família, sempre. Com a migração das torcidas organizadas, a gente passou a escutar muitas ofensas, coisas que não aconteciam com o futebol feminino. Eu nem sei se eu posso falar aqui o que eu escuto. E a gente tem essa preocupação, porque a gente tem um cuidado com uma criança que está assistindo o jogo. A gente tem um cuidado com o pai e com uma mãe que está indo no final de semana para fazer a filha olhar e falar, olha, é possível filha você jogar. A gente sempre teve uma rivalidade com as outras equipes, mas a gente teve uma rivalidade não de agressividade na ofensa, na porradaria.